Olá meus amigos do Youtube, legal? Gosta de coisa medieval? Gosta de castelo? Gosta de história dos templários, dos cavaleiros, dos reis? Gostaria de ver como é realmente um castelo verdadeiro? Um castelo que existe até hoje, um dos castelos, uma das cidades medievais mais preservadas que existe A cidade de Carcassonne, no sul da França, acompanhe o vídeo que você vai ver que maravilha, que espetáculo esse lugar Sul da França, bora pra lá, pra quem não me conhece, meu nome é Jair, moro em Lausanne, Suíça, tá bom? Dá um joinha no vídeo no final aí e comente e compartilha pra gente, tá bom? Um abraço galera Bom meus amigos, então é o seguinte, vamos começar aqui, acabei de sair da autoestrada, da rodovia E vou seguir então por uma marginal aqui pra voltar um pouco pra ir lá na cidade de Carcassonne Essa cidade medieval aí que é incrível, incrível a conservação dela, o jeito dela Eu só achei muito comércio, muito comércio dentro Mas, tratando-se de um ponto turístico, né, é o que se pode esperar de um lugar assim O comércio é realmente fervoroso lá dentro E eu, na minha opinião, eu acho que tinha que ter mais, o comércio ser um pouco mais pra fora da cidade Assim, do lado, alguma coisa assim Ou até mesmo na entrada, alguma coisa E ter mais espaço pra pessoa circular lá dentro com mais tranquilidade Pois eu achei muito, muito comércio E eles exploram realmente bastante essa parte do comércio nesses pontos turísticos Estamos no sul da França, eu estou a mais de mil quilômetros da minha casa Então a gente tá voltando, a gente foi lá no Rennes-le-Bains Foi em outros lugares, aqui estamos voltando E resolvemos passar pela cidade de Carcassonne Tem uma grande importância na história da França Uma grande importância na história dos conflitos, da religião Muita coisa aconteceu, muita coisa hoje existe Por várias revoltas, histórias, situações Como em tudo, né, no mundo A antiguidade é que trouxe à tona o que a gente vive hoje Então essa cidade, ela... Pelo que eu li ali na internet É uma das cidades medievais mais conservada que existe até então Se não sei se é do mundo, da Europa Mas é muito bacana Estamos deslocando aqui, não tenha pressa Já vamos chegarzinho ali no final do vídeo Aqui é só pra vocês verem mais ou menos a entrada Como que é um pouco da paisagem Muito calor, muito calor mesmo Tem vários estacionamentos ali na entrada da cidade Mas é bem concorrido ali Quanto mais perto você quer deixar o carro Mais caro é o estacionamento Caro pro salário lá da França em si Mas pra as condições financeiras daqui Que mora na Suíça Que é um país que é muito mais caro Não é tão caro Eu achei até que barato ali Acho que saiu 4 ou 5 euros o estacionamento De 3 horas e pouco Foi o que a gente ficou Mas pra o salário deles lá é muito caro Então aqui, vocês já estão vendo Pessoa deixando o carro por perto Por causa do... Pra não pagar estacionamento Como é seguro Não tem flanelinha Não tem que estar se preocupando com o roubo do carro Não tem que estar se preocupando com esse tipo de coisa Então o pessoal larga o carro ali em qualquer canto Apesar que na França já não é tanto quanto na Suíça Na França já pode correr um pouco mais de risco Mas é muito mínimo Estamos chegando Vamos fazer essa volta aqui Gente, a história da cidade de Carcaçona É muito, 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 muito legal, viu? Eu estou fazendo essa gravação Após o vídeo aí, gente Porque o som da GoPro dentro do carro Com o arco ligado Essas coisas Parece que está falando dentro de uma lata É terrível, terrível, né? Essa Carcaçona Carcaçona Que se fala em francês Né? Olha, é uma comuna francesa Departamento daquela região Que eu fiz no outro vídeo Do Ode É muito bacana Tinha Uma cidade assim Situada em uma região povoada Desde o tempo neolítico, né? E essas são as pesquisas aí Que o meu amigo Paulo Félix fez E eu estou lendo aqui para vocês Deixa eu ver aqui A cidade se situa em uma região povoada Desde o neolítico Na encruzilhada de dois importantes eixos de circulação Usado na pré-história Que liga o Oceano Atlântico e o Mediterrâneo Então é... Já tem várias informações aqui Técnica Mas eu vou deixar na descrição Aí você lê ali, tá? Você lê ali a origem do nome Por quê? Como que aconteceu? Que é melhor para você entender Porque senão vai ficar meio... Meio muito técnico o vídeo Não é meu estilo de fazer vídeo Desse jeito aí Tá bom? Estamos chegando ali Olha o portal Que coisa mais bacana lá Leia depois na descrição Eu vou pôr A descrição que vem é logo abaixo do vídeo Você só pode pegar ali e ler Dá uma lidinha Para quem gosta Vai se interessar e vai gostar Olha só que bonito A entrada Olha como tem carro, gente Mas gente de todo mundo Era num domingo À tarde Nossa Era muita gente Agora eu vou parar o carro no estacionamento Um cemitério aí para vocês verem Aí diz que mataram não sei quantas pessoas aí Que tinham na época na revolta Lá da igreja O pessoal que acreditava de outra forma Que eram os cácaros É uma coisa muito bizarra Eu vou estacionar e vou voltar a pé agora Gravando Gente, vai ficar um balancinho na câmera aí Mas é normal Porque se eu colocar na cabeça Fica esquisito E o meu gimbal Que era o meu estabilizador de câmera Acabei estragando ele Então aproveita aí, gente Vai ficar um pouquinho essa voz em cima da outra aí Mas é só para eu concluir aqui Vai ficar um pouco meio que Balançando a câmera Porque é tanto segurando a mão Muita gente cruzando ali Falando Mas vai dar para vocês verem aí Tentei estabilizar no vídeo No estabilizador do YouTube Não consegui Acabou o editor de vídeo no YouTube Se alguém souber de algum estabilizador de vídeo O gratuito que dê para baixar no celular Ou no PC No PC Porque no celular já procurei e não achei Me ajuda aí Tá bom? Um abraço aí galera E vem comigo aí Vamos assistir o vídeo aí Vocês vão ver Um curtir Vai ver que é muito bacana E é interessante para caramba Som vai sair meio ruim E é gente falando Gente conversando Mas o importante é você ver A estrutura do lugar É muito legal demais Vocês vão gostar Vão comigo tá? Muita gente Muita gente É Os carros né Muitos carros Muito curiosos Deixa o carro um pouco afastado E vem a pé Conhecer A cidade Gente isso é tudo original É uma coisa Uma coisa muito original Olha só Cara Uma cidade Do século 11 Totalmente É Inteira Olha que imponência Gente Que coisa bacana Que lindo Muito massa Olha só Incrível Inacreditável Inacreditável Nossa Tem até aquelas A parte onde tinha Olha pra vocês verem Até onde tinha os crocodilos aí ó Era pra ter água Muito massa a entrada Olha só Que riqueza Que riqueza Que riqueza Não acreditável Olha só Olha só Gente, que incrível isso É uma história Inacreditável Olha só pra vocês verem Cacaçando Tem um cavalo ali, que faz um tri-hack Bastante prático Vamos entrar na cidade Aí vai ter energia Incrível Incrível Muito massa Olha só Gente do céu Que incrível Com muito turista Muito turista Muito sublime Vem só a armadura Que legal Que legal Embaio de espada ali Nossa, tá com pouco tempo Olha 90 euros 90 euros 90 euros É muito ruim no domingo Muita gente Museu Museu esquisito Museu esquisito Os relógios solares O relógio solar, as gárgulas. Olha só como que era. Muito, muito bom. Engoliu um rato. Que legal, hein? Tem mais uma veste ali. Olha como era. Estentado. Inacreditável. Objetos da época. Aqui, ó. Originais, viu? Muito bacana. Cara, vocês virem. Olha pra cá, ó. Muito legal. Olha pra cá, ó. Olha pra cá. Olha pra cá. Olha pra cá. Olha pra cá. Se fermer entre 12h e 12h, ele não vai a 14h Mas você vai lá, tudo a gente conhece Então você vai entrar e ressortir E dividir É incrível, viu gente, incrível Inacreditável Aqui dentro tem que pagar Aqui é o castelo, parece que paga ali uma taxinha 45 minutos Aqui tem lugar pra tirar foto Você imaginou que isso aqui é tudo do século XX 11h, gente, olha só A torre Olha só que incrível Aí tinha água aí dentro Tinha água Tinha água Por tudo aí Não podia pagar Um beijão Vezinho Vezinho Vou ficar Obrigado.